Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, nesse sabadão, às 17h30, dia 15 de janeiro de 2022 pessoal já vou logo falando pessoal, não pule esse vídeo, assista esse vídeo até o final que agora todos os dias, ou um dia sim, um dia não, eu vou estar postando vídeo com essas belezuras às vezes eu vou estar postando com algumas estacas, às vezes vou estar postando com algumas outras plantas ok pessoal, que nem eu prometi, todo dia, ou um dia sim, um dia não, eu vou estar filmando para vocês vou elaborar aqui algum conteúdo para mostrar para vocês, ok? aí o conteúdo de hoje aqui pessoal, vai ser para mostrar para vocês as estacas, ou seja, as mudas de galhos para vocês aqui, que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, não são essas aqui pessoal, essas aqui são depois eu falo para vocês sobre elas, então, as estacas que eu mostrei para vocês alguns vídeos atrás, pessoal, as estacas com um kit de cinco estacas, cinco mudas tipo duas dobradas em cada caixa, ou às vezes eu vou ter três dobradas em cada caixa mas não é o caso dessas aqui pessoal, na semana que vem eu vou ter mais mas nessa semana aqui eu vou ter disponível duas caixas, dado o vídeo passado pessoal que é as caixas da numeração 01, que eu mostrei para vocês, vocês estão vendo ali atrás da 01, da 02, da 03, e da 04, quatro caixinhas que eu postei para vocês no vídeo, que estava disponível e agora no caso eu só vou ter duas disponível, mas eu resolvi filmar as outras duas que eu já vendi tudo junto para vocês verem as flores delas que já abriram algumas flores porém abriu as simples, né, que eu tinha falado para vocês que eu ia fazer um mix ali, eu ia misturar, tipo, o tanto que eu tivesse aqui eu ia ter, tipo assim, se eu tivesse duas dobradas para colocar em cada caixa eu ia colocar duas, se eu tivesse três eu ia colocar três, se tivesse quatro, quatro então no caso, teve caixa aqui que eu coloquei duas dobradas e o restante todas simples daí no caso deu um total de cinco mudinhas, né, a 20 reais cada mudinhas, ok aí aquelas ali, as clientes escolheram, uma escolheu a caixinha 03, e a 02 e a 03 aí numa dessas duas aqui que eu não me lembro, vai três vazinhos das dobradas então essas aqui eu só vou mostrar para vocês, é, só vou mostrar para vocês só vou estar mostrando aqui, pessoal, no vídeo, e porque já está vendida, né aí essas outras duas ali, que é a 04 e a 01, vai estar disponível para vocês, ok e já logo de início, que nem eu falei para vocês, eu ia mostrar essas belezuras veja aqui, mudas de estaca, pessoal, essas aqui são mudas de estaca é, de um outro lote, aqui, só que essas aqui não estão à venda estou pretendendo, é, está cortando, é, materiais aqui, dessas plantas aqui fazer um enxertos, né, tipo assim, de carnaval carnaval dessas cores simples aqui, colocar a maior parte dessas cores aqui tudo num caldeque só, mas aí eu vou precisar de um caldeque com bastante galhos né, para mim estar colocando várias cores dessas plantas aqui essas colorações especiais aqui, pessoal, né, porque são mudas de estaca né, então não tem como eu fazer uma outra estaca, né, está certo que dá para fazer mas vai ser pouca coisa, e para mim fazer um enxerto, ela vai dobrar, ela vai aumentar mais, né, vai ser mais quantidade, que nem aqui, ó, que dá para fazer um monte de enxerto aqui, ó, né, então, é, não vou prometer, pessoal, porque eu ando só prometendo as coisas mas, é, às vezes, como é muita coisa para me fazer, eu não consigo, é, estar fazendo então, eu estou com um projeto, né, um plano de estar enxertando essas cores aqui simples essas cores especiais aqui, pessoal, desse lote aqui, que eu tenho várias ali ainda que não abriram ainda, né, desse lote aqui, estou pretendendo fazer enxertos enxerto tipo carnaval, carnaval, né, com várias cores junto, ok eu vou estudar um jeito aqui, para mim estar podendo fazer isso aqui, pessoal para estar disponibilizando para vocês, essas belíssimas cores aqui, dessas mudas de estaca aqui, dessas mudas de estaca, veja aí que cores perfeitas, pessoal, veja aí, são cores especiais, pessoal, especiais ok, é, aí, pelo meio daquelas ali, que eu vou mostrar para vocês, pessoal vamos desmontar o cenário de novo aqui acho que agora não vai ser necessário desmontar, não agora não vai ser necessário, não, eu vou encostar aqui do lado, eu acho que vai dar vamos começar aqui com a caixinha, vou encostar uma para cá vamos começar a mostrar aqui as flores da caixinha, mas eu acho que vou colocar no chão vou colocar no chão, vou colocar no chão aqui, que vai ficar melhor veja aí, vou colocar no chão, veja aí que belezura de cor, pessoal colocar no chão fica melhor, que tem mais espaço veja essa outra aqui, ela abriu hoje, ó veja essa outra aqui então, pessoal, lembrando, essas daqui não vai estar disponível vai estar disponível, não sei aí, o tempo que eu vou levar para me laborar um jeito certo para eu estar colocando essas cores aqui, todas em um caldeco só para oferecer para vocês aí, um tipo um carnaval dessas cores aqui especiais vamos começar aqui, ó, vamos começar com a caixinha 01, pessoal, 01 vamos começar a mostrar aqui, veja aí, isso aqui que eu tinha mostrado para vocês a floração dele aqui eu já tinha mostrado, no vídeo passado mas vou mostrar de novo para vocês, ó, em vários ângulos para vocês estarem vendo aí, né, as belezuras que é, os caldex caldex não, os galhos aquela ali é uma simples essa daqui é uma dobrada veja aí, essa é uma dobrada ela caiu o botão que estava aqui, que eu mostrei para vocês essa é uma dobrada da caixinha 01 essa aqui também é uma dobrada, pessoal porém ela começou a abrir, mas não conseguiu abrir a flor veja aí, eu cortei a água dela esses dias e voltei a molhar de novo, né, que eu estava esperando vocês pedirem mas aí vocês não pediram ela então eu tive que molhá-las de novo né, veja aí veja aqui, ó, veja que coloração top, ó tá certo que aqui ela deu uma secada é, mas é de coloração top então dessa caixinha 01 você já está vendo, tem duas dobradas ok veja essa outra aqui começou a abrir hoje né, é uma vermelha que nem sempre eu falo para vocês não sei se é só essa primeira florada que ela vai sair de flor simples e na segunda ela vai sair dobrada não sei não vou falar nada para vocês porque geralmente acontece isso da flor sair das rosas é, emitir os primeiros botões sair simples e depois sair dobradas ok essa aqui é a simples da caixinha 01 e essa aqui é a outra simples também que abriu aqui da caixinha 01 veja aí top não sei se está saindo as conversas aqui do pessoal aqui no áudio junto aqui com a gravação né, mas é normal agora vamos filmar a caixinha 04 essa caixinha aqui vai estar disponível pessoal, para vocês disponível vamos começar aqui com essa dobrada veja aí os botões já abortando essa é uma dobrada que eu sei, não sei a cor veja aí essa é a dobrada veja aí dobrada vou ver se eu acendo a luz aqui pessoal para ver se vai ficar legal aqui para vocês estarem vendo aí é, vai ficar mais legal veja aí top, top essas estacas aqui pessoal lembrando, essas estacas vão crescer muito pessoal é que aqui elas estão no espacinho limitado elas estão no espacinho no vasinho número deixa eu dar uma tossida aqui pessoal desculpa aí elas estão no vasinho número 11 pessoal está limitada veja aí como é que elas estão empurrando aqui mesmo pessoal ela já está com um belo formato de raiz aqui ó e já essa caixinha aqui número 3 pessoal é, número 04 essa daqui eu só consegui identificar eu acho que só foi aquela ali como dobrada mas no caso nessa caixinha tem duas dobradas aí eu não sei qual que foi que eu identifiquei né, no outro vídeo só sei que ela vai ter duas dobradas aqui e corre o grande risco corre né vamos dizer risco né de vocês adquirirem essa caixinha aqui 04 e você está levando mais dobradas né porque como tem esses outros vasinhos aqui que não deu para identificar as flores é pode ser que esses outros vasinhos vai sair dobrada né não vou garantir para vocês mas possa ser que saia né porque como eu ainda não consigo identificar ó que está muito pequenininho então possa ser que saia dobrada aqui né essa aqui é a caixinha 04 caixinha 04 é a 04 veja aí os três vasinhos vamos ver mais esse outro vasinho aqui veja aí são vasos pessoal são plantas é que não são plantas tão pequenininhas pessoal já é plantas já já está todas na época de flore né só que elas estão só precisando que passe para um outro vaso veja aí estão precisando que passe para um outro vaso ok são plantas já está bem grandinhas ok agora vamos para esse último vasinho dessa caixinha 04 veja aqui com botões não abriu ainda mas está top agora vamos voltar os vasinhos de novo aqui para essa caixinha 04 quem se interessar pessoal vem ter contato aí que eu só vou ter essas duas caixinhas pessoal disponível quer dizer disponível só essas duas caixinhas cada uma delas que nem eu falei cada uma dessas duas caixinhas aqui que é a 01 caixinha 01 ali que vai ter essa cor topíssima aqui veja a coloração belíssima e tamanho de flor top não são cores simples pessoal são assim são de flores singelas mas não quer dizer que é flores simples porque simples que a gente considera pessoal é aquelas flores aquelas coloração rosa aquelas rosinhas pink lá então aquelas que a gente considera flores simples simples normal comunzinha já essas flores aqui pessoal elas são é singelas mas também mas porém de cores especiais ok pessoal porque tem muita gente aí que confunde isso só porque a planta é de flor simples fala ah essa planta é corzinha rosa aí já tem rosa tal e tal mas não é bem assim pessoal rosa rosa simples normal é aquele rosinha tipo rosinha comum rosinha que a gente usa os caldecos para estar fazendo cavalos porém essas aqui não são daquelas cores pessoal veja aqui são cores tipo cores especiais veja aí cores especiais então eu vou ter aquela ali 01 que vai ter essa cor aqui e vai ter duas dobradas que eu consigo identificar uma mais clarinha e outra mais escura e essa outra aqui também que vai ter essa daqui a 04 que vai ter essa daqui que eu já estou vendo o botão e a outra que eu não vi o botão e os outros os outros vasos que possam ser dobradas porque eu não identifiquei ok agora vamos para as duas caixinhas aqui que eu já vendi aqui a 02 é isso mesmo a 02 que eu já vendi daí a cliente que pediu ela já vai estar vendo ela aqui como é que está o estilo da planta já abortou alguns botões que eu falei para vocês naquele vídeo que ia abortar um bocado de botões veja aí então pessoal e lembrando tem muita gente que me fala assim ah eu quero aquela planta de galho tá certo que tanto faz você chamar ela de galho tanto faz você chamar ela de estaca e eu costumo chamar elas de estaca pessoal porque são mudas de estaca mas estaca de galhos vai dar a mesma coisa ok veja aí mas só que essas são plantas pessoal são plantas já com mais de um ano de idade pessoal por isso que elas estão com essa formação top aqui de galhos veja aí como é que elas estão bem formadona aqui a raiz só está esperando passá-las para para vaso maior e passar para substrato novo para nutrir elas mais todas elas ambas elas todas com botões ok essa daqui é a caixinha 02 que a cliente pediu veja aí essa é um pouquinho mais fraca essa é um pouquinho mais fraca veja aí também de cores singelas mas não é que bem bem aquela cor tão comum é uma cor rosa mas é aquele rosa mais diferenciado veja aí também só essa daqui pessoal que é uma coloração mais fraquinha um pouco ok da caixinha 02 só que porém pessoal eu estou vendo a caixinha com 5 vasinhos não vendo avulso tipo um vasinho dois vasinhos porque a planta é bem levinha pessoal a planta é levinha então já faço aqui um mix aqui de 5 plantinhas para facilitar para vocês porque não adianta nada às vezes você falar assim eu quero uma plantinha daí quando eu passo para vocês o valor do frete às vezes é salgado você vai falar para me mandar uma plantinha para você me mandar uma plantinha só vai ficar tudo isso então não compensa então por isso que eu já faço assim coloco 5 estacas 5 mudas de estacas disponíveis para vocês ou às vezes eu coloco as mini gotinhas coloco as mini garrafinhas o kit com 10 o kit com 11 para ficar melhor porque daí é de 1 kg até 10 kg de planta vocês vão pagar aquele valor X que eu mando para vocês ok tanto faz você pegar uma planta duas plantas três plantas dez plantas quatro plantas vai ser aquele mesmo valor de frete pessoal não adianta vocês querem comprar uma plantinha só achando que vocês vão pagar o frete mais barato mas não é pessoal o frete ele é cotado pessoal pela distância ele é feito pela distância o gasto quantas bar de ação ele vai ter que ser feito para estar chegando no endereço de vocês porque para vocês terem uma ideia pessoal aqui da minha cidade de Atibaia para quem não conhece eu moro na cidade de Atibaia estado de São Paulo pessoal transportadora que tem aqui que eu envio as plantas é da Atibaia mas daqui da Atibaia na hora que eu coloco as plantas de vocês lá na caixa eles vão ter que andar 200 quilômetros pessoal para estar chegando na cidade de São Paulo para de lá eles verem distribuir as mercadorias para a cidade pessoal e aí ninguém sabe se de lá também vai para outro lugar para destruir de novo porque dependendo da distância do endereço de vocês pessoal eles vão ter que fazer várias barras de ação às vezes ela vai de avião até certo meio depois vai de caminhão depois vai de carro então vocês tem que ver aí que está incluído todos os gastos deles pessoal então às vezes a gente passa um valor aí de 117 130 90 70 50 tem cliente aí que fala que está caro mas não é pessoal vocês tem que ver os gastos deles deles e às vezes o meu gasto também aqui às vezes porque às vezes eu ponho o preço numa planta e vocês acham que está caro também mas vocês tem que ver o gasto que dá também para produzir uma planta dessa aqui bem saudável e chegar nesse porte aqui que nem essas aqui com mais de um ano essa estaca aqui com esse tanto de galho vamos deixar de falação e vamos mostrar aqui o finalzinho para o vídeo ficar curto aqui pessoal essa é da caixinha 02 que já está vendida veja aí essa aqui é uma dobrada veja aí o troncão dela topíssima essa outra aqui também é uma dobrada também é dobrada para vocês tira essa florzinha daqui que eu deixei aqui só para me identificar como dobrada veja aí uma dobrada veja aí topíssima todas mudas de galho pessoal mudas de estaca ok vamos voltar aqui as plantas para cá depois eu arrumo direito eu arrumo direito elas aqui só para me mostrar o cachorro latino ali o Scooby é só para me mostrar para vocês a última caixinha ali agora essa daqui é a caixinha a caixinha 03 aquela caixinha 02 e a caixinha 03 essa aqui também também vai ter duas dobradas que eu já vou identificá-las aqui para vocês veja aí a cliente já pediu essa daqui pessoal então essa 03 e a 02 já foi vendida aqui a botõezinhos eu sei que essa daqui vai ser de uma coloração topíssima só que porém às vezes ela sai com o botãozinho meio enrugadinho assim pessoal que nem eu falei está faltando nutriente aqui no substrato para ela às vezes só adubar adubar não é necessário quer dizer só adubação não vai ser o suficiente para nutrir 100% os botões porque às vezes aqui como vocês verem talvez a nutrição que está sendo dada aqui às vezes ela está priorizando mais as folhas e às vezes ela esquece do botão então a partir da hora que a gente mudar ela para um vaso maior para colocar um outro substrato ela vai ter mais força porque aqui ela está limitada nesse vasinho ok essa é uma dobrada da caixinha 03 essa outra aqui também é uma dobrada da caixinha 03 veja o tamanho do botão vai ser de cor clara vou abrir aqui não sei se vai dar para vocês estarem vendo ó vai ser tipo a cor clara mas mesclada vou rasgar o botão aqui então vamos deixar quieto aí agora aqui vou dar mais uma tossida aqui pessoal me desculpe então essa aqui é a 0 mais um vasinho da caixinha 03 veja aí bem trocuda empurrando aqui bem raizada empurrando aqui a lateral veja aí top elas estão meio respingadas de água aqui só que ela estava num lugar ali que sentia chovendo muito hoje choveu aqui também então daí ficou respingado de água veja aí essa aqui é a outra a penúltima da caixinha 03 ok veja aí veja as cores topíssima essas cores veja aí que a cor é meio parecida com aquela ali mas não é pessoal não é aquela é mais escura essa já é mais clara veja aí mais clara mais clara e vamos para o último vasinho para nós encerrar o vídeo aqui veja essa daqui topíssima aqui também belíssima raiz aqui embaixo porém mais fraca de galhos mas porém boa de floração boa de floração veja aí floração simples mas não possa ser que elas vão vir flores dobradas depois da terceira florada ou possa ser que não pessoal tem essas grandes chances que nem sempre eu estou falando para vocês ok e dependendo aqui também pessoal se você não gostar dessa cor vocês podem estar usando aqui a muda para estar enxertando outra cor top você não precisa que nem sempre eu falo não precisa usar essa planta aqui só para deixar essa flor aqui vocês podem estar mudando aqui personalizando a muda que como esses galhos que já está bem grosso desenvolvido dá para você estar enxertando outras cores aqui e vamos encerrar o vídeo por aqui pessoal espero contar com vocês aí espero contar com vocês aí para estar assistindo todos os vídeos estou bem animado porque todos os vídeos que eu estou postando já está atingindo os 600 700 as visualizações mas pode crescer mais pessoal pode tem chance também de ter mais visualizações pessoal porque que nem sempre eu falo tem muitos inscritos que não estão acompanhando meus vídeos fica a dica aí pessoal então estou fazendo um esforço danado aqui para estar postando vídeos todos os dias para atender vocês aí pessoal porque as vezes vocês ficam esperando o vídeo as vezes não tem vídeo então eu vou tentar fazer vídeo todos os dias ou um dia sim um dia não para agradar vocês para vocês verem essas belezuras aqui veja aí pessoal parece que foi pintada a mão parece que foi pintada a mão essas belezuras de cores aqui veja essa você só imagina essas plantas aqui todas juntas pessoal abertas todas juntas num caldex só veja aí essas plantas aqui todas abertas num caldex só veja aí dá para pensar que é uma pintura então projetos para essas plantas aqui pessoal destaca as minhas de outro lote tem projeto já aqui elaborado na minha mente de fazer enxerto delas fazer tipo um carnaval carnaval de cores especiais também tem um projeto também de estar fazendo enxertos com as minhas que eu tenho aqui algumas singelas singelas mas de cores especiais mas perfumada tem que eu tenho uma branca tem uma aqui que eu chamo ela de nécta tem uma aqui que eu chamo ela de caroline caroline que elas são de flores perfumadas vamos encerrar o vídeo aqui pessoal beijos abraços abraços fique com Deus até o próximo vídeo e antes de eu encerrar o vídeo vou mostrar as duas menininhas Manuzinha e Mirelinha fala oi pessoal e tchau Manu é a bonequinha fala Mirela oi pessoal como sempre eu sempre apareço no finalzinho é oi pessoal é Manu vamos encerrar o vídeo fala assim tchau tchau beijo beijo fui pessoal fui